Depois de encontrar um livro numa casa mal-assombrada, uma jovem percebe que as histórias começam a acontecer na vida real, e precisará enfrentar seus maiores medos pra salvar os amigos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nold Reet, e hoje nós recapitularemos a história do filme Histórias Assustadoras pra Contar no Escuro, de 2019. Então preparem-se e é hora do Recap! No Halloween de 1968, uma jovem chamada Stella está em casa quando recebe uma chamada dos amigos Chuck e Oggy pelo rádio. Achando que eles querem buscar doces, a garota diz que não está afim e que vai passar a noite em casa. Porém Chuck responde que não é nada disso e que essa será a noite da vingança, pedindo pra que ela pegue todos os ovos e papel que conseguir. Enquanto os jovens preparam suas fantasias pro Halloween, o valentão Tommy fica no milharal de sua mãe, batendo no espantalho Harold até se cansar. Percebendo que está perto de anoitecer, ele decide sair com os amigos e começa a roubar os doces das crianças. Mas sem que ele saiba, Stella e seus amigos já estavam esperando por isso e preparam uma armadilha. Quando vê o carro de Tommy, Chuck pega uma sacola cheia de uma lambreca fedida e deixa exposta pro valentão pegar. Fazendo o carro ficar todo catinguento e obrigando o rapaz parar pra jogar a bolsa fora. Assim que ele freia, os amigos começam a tacar ovos no carro e Tommy começa a dar ré pra tentar pegá-los. Porém Chuck já estava esperando por isso e arremessa um saco cheio de lambreca em chamas no colo do valentão. Fazendo ele perder o controle do veículo e arrebentar a cerca de uma das casas. Furiosos, Tommy e seus amigos saem do carro e começam a perseguir o grupo de Stella até um cinema drive-in. O grupo de valentões ainda está atrás deles, os garotos ficam sem opções e decidem entrar em um dos carros pra se esconder. Assustado com os intrusos, Ramon ordena que eles saiam e Stella implora pra que ele os deixe ficar, convencendo-o a acobertar sua fuga. Ainda assim, Tommy consegue vê-los dentro do carro e ordena que todos saiam, incluindo o motorista. Diferente dos outros, Ramon não fica intimidado com o grupo de valentões e ordena que eles levem seu cheiro de lambreca pra longe do carro. Nesse momento, o segurança do estacionamento percebe a movimentação e avisa que é proibido ficar fora do veículo, dizendo pra eles voltarem pro carro ou irem embora. Finalmente em paz, Stella percebe que Ramon é fã de filmes de terror e o convida pra passar a noite de Halloween numa casa mal-assombrada. Mesmo sendo uma péssima ideia, ele aceita o convite e os quatro vão pro antigo casarão dos Bellows, um lugar abandonado onde um terrível crime aconteceu. Juntos, eles invadem o terreno e chegam até o portão da casa, que está trancado por correntes. Se recusando a voltar, Ramon pega a caneta de Chuck emprestada e consegue arrombar o cadeado apenas com material escolar, permitindo que eles continuem explorando o lugar. No casarão, Stella conta que os Bellows mantinham uma filha chamada Sarah trancada no porão e que ela era proibida de sair de casa. Por algum motivo, o senhor e a senhora Bellows apagaram Sarah de todas as fotos pra manter sua existência em segredo, rejeitando-a como um membro da família. Porém, lendas começaram a se espalhar e as crianças da cidade vinham até a casa pra ouvir as histórias de Sarah através da parede. De repente, alguns desses jovens começaram a morrer e Sarah foi acusada de estar os envenenando. Porém, antes que a multidão enfurecida viesse fazer justiça com as próprias mãos, ela se sufocou com os próprios cabelos. Mesmo após a jovem perder a vida, rumores continuaram se espalhando e surgiu uma nova lenda que dizia que caso alguém visite a casa e peça pra que Sarah conte uma história, essa pessoa ficaria presa em uma maldição tendo o mesmo destino que as crianças. Assim que Stella termina de contar a lenda, Ramon percebe uma passagem escondida atrás de uma prateleira. E eles decidem abri-la, descobrindo o caminho secreto que leva até o porão. Explorando o subsolo, eles encontram outra porta com cadeado e eles destrancam a fechadura com um canivete, conseguindo acesso direto ao antigo quarto de Sarah Bellows. No andar de cima, Chuck corre pra longe de Og e se esconde dentro de um armário pra assustá-lo. Mas quando decide sair, se depara com um cômodo totalmente diferente e uma velha olhando fixamente pra ele. Assustado, o garoto fecha a porta novamente e fica escutando passos do lado de fora até que é encontrado por Og. Em pânico, Chuck pergunta pela mulher e corre pra chamar Stella pra saírem dali. Porém, a garota está mais preocupada em explorar o porão e chama os dois pra ir até lá. Junto com os amigos, ela começa a andar pelo cômodo até que encontra o livro de histórias da própria Sarah Bellow, que supostamente foi escrito com o sangue das suas vítimas. Em pânico, Chuck diz que devem colocar o objeto de volta no lugar e sair dali. Mas antes que possam fazer isso, eles são encontrados por Tommy, que fecha o porão, deixando-os trancados lá dentro. Junto com ele, Ruth, a irmã de Chuck, diz que isso não tem graça e que contará pro xerife, o que faz Tommy mudar de ideia e dizer pra ela abrir a porta, empurrando-a lá pra dentro também. Enquanto os garotos tentam destruir a fechadura pelo lado de dentro, Stella continua olhando pro livro e toma uma das atitudes mais insanas possíveis, a de pedir pra que Sarah lhe conte uma história, o que coloca todos sobre a maldição dos Bellows. Quase que instantaneamente, a fechadura se abre sozinha e eles conseguem sair da casa são e salvos. Mas encontram o carro de Ramon completamente destruído por Tommy e seus amigos. Sabendo que ele não tem pra onde ir, Stella diz que Ramon pode passar a noite no porão e o leva pra sua casa, aconselhando que o rapaz vá embora antes de seu pai acordar. Sozinha no quarto, Stella vai pra cama e começa a ler o livro de Sarah, até que percebe uma nova história sendo escrita bem na sua frente, a de Harold, o espantalho. Na parte rural da cidade, Tommy chega bêbado em casa e toma uma bronca da mãe que ordena que ele pegue os ovos do galinheiro. Passeando pelo milharal com a cesta cheia, Tommy dá um chute em Harold, como de costume, e continua andando com os ovos. Mas quando volta pra pegar mais, percebe que o espantalho não está mais no lugar. Com medo, o garoto começa a ouvir sons ao seu redor, até que Harold aparece bem na sua frente, ativando suas articulações e perseguindo Tommy com seu corpo todo torto. Desesperado, o rapaz começa a correr até que acaba tropeçando em uma forquilha, decidindo utilizá-la como arma pra furar o bucho de Harold. Porém, como é um objeto, o espantalho não tem vida, e por isso não pode ser ferido. Com medo, Tommy se vira pra correr e acaba tendo sua barriga perfurada com a própria forquilha, fazendo fios de palha escorrerem pelo ferimento. Mesmo machucado, o valentão continua correndo, enquanto seu corpo expele cada vez mais fios de palha. Só terminando quando Tommy se transforma num espantalho. Na manhã seguinte, Ramon está com seu carro no mecânico, quando o xerife chega perguntando se foi Tommy quem fez isso com o veículo. Após o garoto confirmar, o policial diz que Tommy foi visto pela última vez discutindo com Ramon no drive-in, e o acusa de ter algo a ver com o desaparecimento, ordenando que ele não saia da cidade até as investigações terminarem. No auditório da escola, Stella fala sobre a história que surgiu e conta que Tommy não apareceu na escola, ficando preocupada com a possibilidade de que o que foi escrito tenha se tornado realidade. Percebendo o medo dela, Chuck toma coragem e conta sobre a velha que viu quando se escondeu no armário. Porém, Og é mais cético e tenta tranquilizá-los dizendo que nada aconteceu. Só que ainda assim, Stella continua preocupada e pede ajuda de Ramon pra ir até a casa de Tommy. Depois de veem a polícia investigando, os dois começam a andar pelo milharal, até que encontram Harold com a roupa de Tommy, confirmando que esse é o fim do valentão. Com medo, a garota decide levar o caderno de volta pro casarão e coloca exatamente onde encontrou, voltando pra casa logo em seguida, mas quando chega lá, percebe que o livro está de volta na sua estante. De repente, uma nova história começa a ser escrita no caderno, e tanto ela quanto Ramon tentam arrancar as folhas pra impedir. Porém, as frases continuam sendo passadas pra próxima página sempre que fazem isso. Percebendo que não adianta de nada, Stella decide ler a história e percebe que o protagonista é Og, ficando completamente desesperada. Querendo ajudá-lo, a garota pega o walkie-talkie e tenta avisá-lo sobre o que está prestes a acontecer. Porém, ele está falando no telefone e não consegue ouvir nada do que ela diz. Distraído com a conversa, Og encontra uma panela estranha com uma sopa na geladeira, e decide pegá-la achando o que sua mãe deixou pra ele. Encerrando a ligação pra comer, e finalmente percebendo que Stella está tentando falar com ele. Curioso, o jovem pergunta o que ela quer, e a garota diz pra que ele não coma nada. Pois segundo o que está escrito no caderno, um corpo zumbi está vagando pela casa à procura do seu dedão, e o membro perdido está em algo que Og irá comer. Achando que é algum tipo de brincadeira, o rapaz diz que seu pai já lhe contou essa história quando era pequeno, e manda ela tentar assustar o Chuck. Pra convencê-lo de que Stella está dizendo a verdade, Ramon pega o rádio e começa a ler o conto em voz alta, enquanto Og procura pelo tal corpo zumbi. Mas como não consegue encontrá-lo, chega à conclusão de que eles estão zoando, e decide comer a sopa, colocando na boca o dedão que estava escondido no meio do molho. Com nojo, o garoto começa a passar mal, até que ouve o zumbi perguntando quem pegou o seu dedão, além de alguns passos vindos do lado de fora. Enquanto Ramon e Stella correm pra tentar ajudá-lo, Og se esconde no quarto, e ficou vindo o morto-vivo, se aproximando cada vez mais. O garoto tenta pular pela janela que está emperrada, e decide se esconder embaixo da cama, tentando fazer o mínimo de barulho, enquanto o zumbi faz de tudo pra entrar no cômodo. De repente, a porta se abre lentamente, e Og fica esperando o morto-vivo entrar. Porém, isso não acontece, e ele começa a desconfiar que era tudo coisa de sua imaginação. Depois de algum tempo, o rapaz fica mais tranquilo, e começa a se arrastar pra fora da cama. Mas quando está quase saindo, acaba sendo pego pelo zumbi, e é levado pro submundo, sem chances de se defender. Deixando apenas as marcas das suas unhas no chão. Se sentindo culpada pelo que aconteceu, Stella marca um encontro com os amigos, e conta sobre o desaparecimento de Og, revelando que uma nova história foi escrita na sua frente mais uma vez. Com medo de acontecer novamente, a garota diz que despertaram alguma coisa sombria, e que todos que estavam na casa serão os protagonistas de suas próprias histórias. Porém, Ruth acha que é algum tipo de brincadeira, e diz que precisa ir pro seu musical, deixando os amigos sozinhos. Querendo acabar com a maldição, eles têm a ideia de destruir o livro com fogo, porém o objeto consegue sair das chamas totalmente intacto. E Chuck fica bastante frustrado. Pensando em encerrar a maldição, Stella chega à conclusão de que precisam saber mais sobre Sarah, e leva os amigos até a biblioteca para checarem os registros, descobrindo que toda a família Bellows desapareceu menos de um ano após ela tirar sua própria vida. Em uma das páginas, Ramon vê que o pai de Sarah foi embora da cidade, sem vender suas propriedades, deixando centenas de milhares de dólares na sua fábrica, que ficou abandonada. Procurando pelo nome dele no livro, Stella descobre que Deodá foi o protagonista de uma das histórias, assim como todos os outros Bellows. Sinalizando que nenhum deles foi embora, e sim, caíram na maldição de Sarah. Enquanto procura por mais histórias, Stella percebe que uma nova está sendo escrita, e descobre que Ruth é a protagonista dessa vez. Sem saber que está correndo risco de vida, a garota está no camarim, se preparando para o musical, quando nota uma espinha em sua bochecha, que está ficando cada vez maior. Ruth corre para o banheiro, e percebe que sua bochecha está inchando. Enquanto Chuck e os outros procuram por ela, a moça ouve alguém chamando, e se vira para procurar. Mas quando olha de volta para o espelho, percebe que tem a pata de uma aranha, saindo de sua espinha. De repente, milhares de aracnídeos começam a sair da bochecha de Ruth, e se espalham por todo o banheiro. Porém, os garotos conseguem chegar a tempo de ajudar, e Chuck joga um balde de água no rosto da irmã, conseguindo afastar todas as aranhas. Enquanto Chuck tranquiliza a irmã, Stella olha ao seu redor, e percebe a silhueta de uma mulher na sombra, fazendo ela imaginar que aquele era o fantasma de Sarah Bellows. Querendo descobrir mais sobre a história da família, Ramon decide checar a lista de moradores da cidade, até que encontra o endereço de Louise Batiste, a filha da antiga empregada dos Bellows. Quando chegam na porta dela, Chuck conta que vem tendo pesadelos com uma sala vermelha, em que encontra uma mulher deformada e pálida que sussurra, o que está o deixando cada vez mais assustado com a ideia de Sarah utilizar seus sonhos contra ele. Assim que Chuck termina de falar, a filha de Louise atende a porta, e leva os garotos até sua mãe, que os ignora completamente. Enquanto espera por uma resposta, Stella encontra uma caixinha de música, idêntica à que viu na casa dos Bellows, e decide dar corda no objeto, fazendo Louise quebrar o silêncio para dizer que Sarah adorava essa música. Aproveitando que ela está disposta a conversar, Stella conta que estão com o livro, e Louise pede para dar uma olhada, revelando que foi ela quem deu o objeto para Sarah. Querendo saber mais sobre a maldição, Stella pergunta como o espírito ainda consegue escrever histórias, e Louise responde que ela cometeu um grande erro, quando tirou o livro do lugar, pois isso deixou Sarah com raiva. De repente, Louise começa a falar coisas sem sentido, e sua filha aparece para pedir que os visitantes vão embora, dizendo que se quiserem descobrir mais coisas, eles devem ir até o hospital onde Sarah ficou internada, pois tudo ficou registrado lá. Ouvindo o conselho da mulher, eles vão até a clínica e perguntam se podem ver os registros de uma paciente, porém a enfermeira responde que os dados são privados, e que ninguém pode acessá-los. Tentando convencer a moça, Stella revela que a paciente em questão, morreu há quase 100 anos, e que querem ver os registros para um trabalho da escola. Convencida, a enfermeira preenche a papelada, e diz que eles podem voltar daqui a 6 semanas, para pegar os registros, que ficam na sala vermelha, o que faz Chuck se lembrar dos seus pesadelos. Como não podem esperar 6 semanas, os garotos aproveitam o momento em que a enfermeira se distrai, e se infiltram nas áreas de acesso restrito. Juntos, eles começam a procurar pela tal sala vermelha, até que descobrem que Red é apenas a sigla da sala de registro. Mesmo assim, Chuck continua se recusando a ir até lá, e decide ficar para trás, enquanto Ramon e Stella seguem sozinhos. Com medo de ser pego, o garoto decide pegar o elevador e vai para o último andar, porém acaba ficando preso do lado de fora do terraço, e passa por 3 funcionários, que estão distraídos conversando. Dessa maneira, Chuck consegue entrar no próximo prédio, onde acha que está seguro. Porém, os homens veem a porta fechando, e começam a ir atrás dele, obrigando-o a correr para tentar escapar. Nos andares de baixo, Stella e Ramon chegam na sala Red, e encontram todos os registros de Sarah. Descobrindo que ela foi internada pela própria família, e era supervisionada por Ephraim Bellow, seu próprio irmão, que a submeteu às mais horríveis terapias. Entre os documentos, Stella encontra um objeto estranho, e Ramon reconhece que aquilo é um cilindro fonográfico, a primeira forma de armazenar áudio criado pela humanidade. Querendo ouvir o que está registrado ali dentro, Ramon começa a procurar no depósito, até que encontra um fonógrafo, permitindo que eles escutem um dos últimos interrogatórios que fizeram com Sarah. Aparentando estar bastante machucada, a moça diz que não feriu ninguém, e acaba sendo eletrocutada por Ephraim, que insiste que ela está mentindo. Mesmo após o choque, Sarah continua dizendo que não fez nada, e alega que tentou salvar as crianças. Mas como ninguém quis ouvi-la, todos acabaram perdendo suas vidas. Insistindo em sua inocência, Sarah diz que todos foram envenenados pela água, que estava contaminada com o mercúrio emitido pela fábrica. Ou seja, na verdade, o culpado pelas mortes foi o próprio Deodat Bellows, o pai de Sarah. De repente, a voz da garota muda, e diz que irá contar a história da Sala Vermelha, o que faz Estela se lembrar de Chuck, e olhar no livro para verificar se o novo conto está sendo escrito. Sem saber que sua história começou, o rapaz continua fugindo dos seguranças, que decidem acionar o alarme, o que faz todas as luzes ficarem vermelhas, e dá início ao terrível pesadelo de Chuck. Enquanto seus amigos estão à sua procura, o garoto passa pelos corredores, tentando encontrar uma saída. Mas, independente do lugar que vai, ele sempre se depara com uma mulher alta, pálida e extremamente deformada, que se aproxima lentamente. Desesperado, Chuck tenta se esconder em alguns cômodos, e descobre que todos estão trancados. deixando-os sem ter para onde fugir, quando a mulher pálida o abraça, e absorve seu corpo como se fosse um ajimbu, deixando apenas sua caneta para trás. Após serem encontrados pelos funcionários do hospital, Estela e Ramon são levados para a delegacia, e contam tudo sobre o livro de Sarah Bellows. Porém, obviamente, o xerife não acredita, e os acusa de terem ligação com o desaparecimento dos próprios amigos. Por causa disso, eles acabam sendo presos, e precisam passar a noite na delegacia com o xerife. No meio da madrugada, o policial encontra o livro de Sarah totalmente aberto em sua mesa, e encontra uma história que parece recém escrita. Após ler tudo, o xerife vai até as celas, e acusa Estela de ter escrito aquilo. Mas, enquanto ela nega, a delegacia fica sem energia, e o cão de guarda começa a rosnar para um ponto escuro na chaminé. Imaginando que uma nova história está acontecendo, os adolescentes imploram para que o xerife o solte, e perguntam o que está escrito no livro. No entanto, ao invés de responder, o policial continua procurando pelo que está assustando o cachorro. Já imaginando que será a sua vez, Ramon se lembra de uma história de acampamento, que tinha medo quando era pequeno, e afirma que algo está vindo pegá-lo. De repente, uma cabeça cai da chaminé, e o xerife gasta toda a sua munição tentando acabar com ela, deixando-o totalmente exposto quando o restante do corpo da criatura cai da chaminé e começa a se juntar. Com seu corpo unido, a criatura quebra o pescoço do policial e joga seu corpo para cima dos adolescentes. Presos na cela, os dois podem apenas assistir enquanto o monstrengo todo torto tenta passar a cabeça pelas grades. Correndo contra o tempo, Stella alcança o corpo do xerife e consegue pegar a chave da cela, permitindo que eles fujam enquanto a criatura está com o corpo preso nas barras. Livres, eles recuperam o livro e pegam a chave da viatura para poder escapar, porém Ramon decide que é melhor se separar e sugere que Stella vá para a casa dos belos, enquanto ele tenta despistar a criatura. Com a viatura, o garoto dirige tranquilamente pelas ruas até que o monstrengo todo troncho pula no parabrisas, dando pancada no vidro para tentar pegá-lo. Tentando derrubar a criatura, Ramon freia bruscamente e o monstro consegue se segurar no capô, porém o garoto não desiste e tem a ideia de jogar a viatura contra um caminhão. Prendendo as pernas do demente, entra as ferragens. Com o carro destruído, Ramon começa a fugir a pé e não vê quando o corpo da criatura se desmonta inteiro, voltando a se juntar quando sai de perto da viatura. Na casa dos belos, Stella pede para Sarah parar de escrever as histórias e diz que quer ajudá-la, o que faz a garota ser transportada para uma época em que a casa ainda não estava abandonada. Querendo conversar com Sarah, a garota começa a procurá-la sem perceber que, na verdade, está dentro do livro, onde sua história começa a ser escrita. Como não deveria estar ali, Stella decide se esconder dos belos que estão rodando pela casa à procura de Sarah. Porém, acaba indo parar num cômodo, onde encontra aquela mesma velhota que Chuck viu no armário. A garota se vira para correr e acaba vendo seu reflexo no espelho, descobrindo que está com a aparência de Sarah. Sabendo que ficará presa se for descoberta, Stella corre para a sala de jantar e se esconde embaixo da mesa. Porém, acaba sendo encontrado por Deodá e Efron, que a arrastam pelos cabelos até o porão, derrubando seus óculos no meio do caminho. Fora do livro, Ramon continua correndo escada abaixo, até que acaba torcendo seu pé e cai com a mão nos óculos de Stella. O que, por algum motivo, permite que ele ouça os gritos dela no passado. Querendo ajudá-la, Ramon começa a rastejar até a fonte do som e acaba sendo encontrado pela criatura que estava escondida no teto. Sem saber que Ramon também foi capturado, Stella é trancada dentro do porão e começa a procurar por uma maneira de sair, não percebendo quando a verdadeira Sarah se levanta atrás dela. De repente, a filha de Deodá começa a se aproximar dizendo que tem uma última história para Stella. Porém, a garota se recusa a ouvir e diz que está na hora de Sarah escutar. Stella, então, começa a dizer que Sarah era a vítima, mas que depois se transformou no monstro que todos a acusavam. Sendo assim, ela é a única responsável pelas vidas inocentes que tirou. Percebendo que conseguiu a atenção do espírito, Stella diz que irá contar uma história e Sarah lhe entrega uma caneta, recomendando que ela utilize o próprio sangue para escrever. A garota, então, perfura seu dedo e começa a contar a história de Sarah, deixando claro tudo o que os belos fizeram. Com sua história finalizada, o espírito de Sarah começa a gritar e some repentinamente, levando a garota para fora do livro e fazendo o monstro de Ramon desaparecer. Percebendo que tudo acabou, Stella fecha o caderno e vai para casa onde começa a viver uma vida normal. Mas decidida a cumprir o que prometeu, termina de escrever o livro com a história de Sarah, revelando cada detalhe do que aconteceu. Mesmo com o livro publicado, Chuck e Yogi não retornaram, e Stella está certa de que o caderno esconde o segredo para trazê-los de volta, prometendo nunca descansar enquanto não conseguir salvá-los. É, galera, mas e vocês? O que fariam se encontrasse um livro amaldiçoado? Acham que conseguiriam sobreviver? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho